Acordei mais uma vez, embriagado E o seu cheiro é impregnado na minha roupa Só fica o resto do seu beijo na minha boca Você deu corde e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com sua ligação perdida Rolgou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado, saiu arrependido Amar por Deus só não dá prejuízo Rolgou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado, saiu arrependido Amar por Deus só não dá prejuízo Amar por Deus só não dá prejuízo Esse é o MCG4 O som da pegação, papai Só fica o resto do seu beijo na minha boca Você deu corde e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com sua ligação perdida Rolgou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado, saiu arrependido Amar por Deus só não dá prejuízo Rolgou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado, saiu arrependido Amar por Deus só não dá prejuízo Só não dá prejuízo Rolgou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Rolgou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Rolgou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Rolgou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão